Vem e abraça-me Todo dia é dia de adorar o Senhor É como ser morto, é como ser morto Só pra te encontrar Quando estou em tua vez Dá vontade de voar Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de voar Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de voar Dá vontade de dançar Dá vontade de morrer Aprenda-me Aprenda-me Vem senhora Vem, Senhor, vence este lugar Com Tua glória, com Tua glória Com Tua glória, com Tua glória Vem, Senhor, vence este lugar 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 Vem e abraça a mim, todo dia eu iria te adorar, o Senhor. Eu vou no meu cerco, só pra te contar, quando estou em tua presença, dá vontade de voar, dá vontade de dançar. Dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de voar, dá vontade de dançar.